Em busca do bicampeonato brasileiro, o Flamengo entrará no Maracanã nesta quinta-feira às 21h, tendo pela frente o Vasco, que mais uma vez está na briga contra o rebaixamento. Além dos três pontos, o rubro-negro tentará defender um tabu de 16 jogos sem derrota para o rival. A última vez que o Vasco venceu o Flamengo foi em abril de 2016, na semifinal do Campeonato Carioca. De lá para cá, foram 16 jogos, com 7 vitórias do Flamengo e 9 empates. Em 2020, o rubro-negro venceu as duas partidas, 1x0 pelo Carioca, quando atuou com reservas, e 2x1 no Brasileirão, em São Januário de Virada. A sequência atual de 16 jogos sem derrota é a maior do Flamengo na história do Clássico dos Milhões. Antes dela, o rubro-negro teve outras três séries invictas, de 11 jogos, entre 1941 e 1943, entre 1971 e 1973 e entre 2012 e 2015. Do lado vascaíno, a maior série invicta é de 20 jogos, entre 1945 e 1951. Apoiocai no Brasileirão, em São Januário de Virada.